Livro de Amós, capítulo 1 Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeóis, era rei de Israel. Ele disse, — O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Damasco, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadade. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avem, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Gaza, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque levou cativas comunidades inteiras, e as vendeu a Edom, porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdode, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ekron, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Tiro, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Edom, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque com a espada, perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente, e perpetuando para sempre a sua ira, porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Amon, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras, porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor.